Olha, felizmente conseguimos sair daqui com um acordo, né, onde o maior beneficiado vai ser exatamente a população e os produtores daquela região ali da Estrada do Melão. Nós firmamos aqui a data do dia 10 de abril para ter toda a parte burocrática solucionada e faremos aí um acordo de cooperação com o Estado, onde a Codevasf irá fazer o trecho da estrada até a primeira ponte de 10 km, o Estado fará a ponte e os próximos 6 km e a Codevasf entrará com a atualização dos projetos e a responsabilidade de buscar recursos para concluir o restante da obra, beneficiando assim milhares de pessoas daquela região.